Música Você é o nosso principal convidado, um abraço bem forte Eu entrei para o mundo do Kuduru já procurei diferença Eu sempre fui aquele, olha que olha para mim, a imagem que eu ostento É de um jovem que consome álcool e fuma Consome álcool? Não Fuma? Não Eu consumo, eu não faço uso dessas coisas Porque eu sei que não é errado Quando isso me der a ser errado eu vou começar a consumir Calma aí O quê? Por que eu estou a falar isso aqui? Não, você não usa, você não consome álcool, não bebe, não usa drogas Porque não é errado, isso não é errado Porque não é errado Usar drogas não é errado Não é errado, nós temos que entender Esse conceito de sociedade quadrada Dita a visão que você não... Calma aí, tu aconselharias Os músicos a usarem drogas? Não é sobre como eu, como e o que eu aconselho Devem ser adultos suficientes Tu estás a dizer que consumir drogas não é errado Não é errado Mas o que não é errado tu apoias Olha assim, é assim Eu não quero falar do jeito que a sociedade fala Eu gosto de ser o Lolo Sim Isso comigo Para droga não entrar para o meu corpo Olha, por isso que eu disse Eu comecei a estudar quando deixei de frequentar a escola Eu terminei décima primeira Nem terminei, fugi Fugi Eu nem desisti Eu parei Parei por quê? Como é? Fugiu? Fugiste? Fugi por quê? Porque a escola estava a atrapalhar os meus estudos Sabe? Eu comecei a estudar Eu comecei a estudar quando deixei de frequentar a escola Pessoas há que precisam estudar Quando eu digo estudar Até não estudar só não Pessoas há que precisam frequentar a escola E outras foram prejudicadas porque frequentaram a escola Como? Eu não tenho a escola como a base do ser humano A escola é apenas um lugar onde as pessoas vão lapidar as bases que saem com ele de casa Se eu precisar Se não roubar, precisar ser crime Então eu vou roubar Eu não roubo porque é errado Mas nunca roubaste? Não, mentira Não sei se existe um ser humano que nunca roubou Dá para viver e não roubar Mas não Eu ainda não encontrei nada no mundo da música Pelo menos que significasse muro para mim Então me considero um artista de sucesso Pelo menos na província de Benguela Acredito que muita gente olha para mim E vê tudo o que eu gostaria de ser Então me considero um artista de sucesso Está-se a considerar um artista completo? Completo não Completo não Enquanto vivo eu não sei se existe alguém completo Não, mas quando faz referência de que é um artista multifacético? E há multifaceto devido à liberdade que a arte me dá Por exemplo, a arte não nega Não diz você não sabe cantar, sai daqui Há espaço para todos Do tipo Temos fã para Pai Profeta Para Flor de Raiz Para Totó Para NGA Assim sucessivamente Então nessa liberdade eu vou navegando Sendo que Epa Não sei se isso tem a ver com isso Mas estamos num país democrático Até errar a sua vontade para errar também E agora E agora Tchau 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 Minha gente Bem-vindos Olha, estou de volta Para esta nossa dinâmica De entrevista do podcast Record Digital Este é um dos projetos grandes e inovadores Da província de Bengala Sabes disso E claramente a qualquer hora que eu estiver a ver este vídeo Já sabe Tem de partilhar sempre Partilhar sempre mesmo Esta nossa Vamos assim dizer Este nosso canal do Youtube Record Digital Angola Nesta quarta edição nós temos Uma personagem de Bengala Agora também está a alcançar também outras zonas de Bengala Agora também já diz Só se dá fama Porque já sou do âmbito E tal Mas é uma das Uma das personagens Que a nível da província de Bengala Tem dado muito a nível das Na música Principalmente E num estilo Muito populoso A nível Do nosso país Eu tenho com vocês Senhoras e senhores DJ Lolo Bem-vindo ao meu camber Bom ano Obrigadão Obrigadão Este ar-condicionado Está deixando um bocado frio Não é? Já Mas nem por isso Nem por isso Bem disposto A só te ajudar Eu sempre vi o DJ Lolo Sempre bem disposto Já Olha As meninas assim Do tipo Que me colocam em má disposição Deixa para o Cubico Está vendo? Quando eu saio do Cubico A ideia é É vender paz Alegria Acho que o mundo já tem problema De mais Que é para ter que lidar mais com os meus Ok Então quando estou na rua Gosto de vender Essa paz aí para todo mundo Maravilha DJ Lolo Bem-vindo ao nosso programa Ao nosso podcast Da Record Digital Obrigado Espero que estejas a gozar de boa saúde Claramente se não estivesse a gozar de boa saúde Graças à Gana de Zamb Não estaria aqui É a verdade Maravilha Atenção Você é o nosso internauta A qualquer hora que estiver a ver este vídeo Já sabe Partilhe E dê um like Nesta nossa página Record Digital Angola E deixe lá também seus comentários Claramente Olha Hoje Nós temos um cenário de frente Temos um cenário de frente O nosso O nosso realizador Comeu todos os churros E os churros Deviam estar aqui nesta mesa Mas ele pegou os churros E Mamou todos Para quem diz Epá Eu gosto boi dos churros Está vendo? É um gajo apaixonado pelos churros E nós hoje temos o patrocínio Da Da La doceria Churros em sua casa Hein? Churros Em sua casa Mas Churro é o quê? Olha É a doceria Mais agradável Eu não vou mentir Porque Não se mente Aos grandes Amigos Que são vocês Mas a doceria Acredito que você conhece Edifício Amarelo Loja número 1 Do lado Esquerdo Para quem sai Ou seja Para quem entra Do lado direito Para quem vai Para a companhia elétrica Ou a END Normalmente chamamos assim Então Vá lá Procura A doceria Churros em sua casa Se não quiser Ela vem também Em sua casa Porque é churros Em sua casa É José Quintas de Messias Que está a deixar esse sinal Bom Vamos lá então Dijelolo Dijelolo já comeu churro? Ainda não procura Vou conhecer depois De sair daqui Mas Pronto Então Dijelolo Vamos lá Para a nossa Nossa conversa Quem é Dijelolo? Eu já ouvi falar Várias vezes Eu nunca ouvi te ouvir Cantar Dijelolo Nunca tive o privilégio De te ouvir a cantar Eu acho que eu estrei Mas eu quero saber ainda Quem é o Dijelolo? Dijelolo Dá para resumir? Dijelolo Resumidamente Resumidamente Um jovem que canta Que nasceu no município de Lubito Pertecente da província de Benguela Sou casado Digo casado assim De forma tradicional Ok Mas casado Casado Já tenho dois filhos Eu não sei se isso tem que entrar Mas sou um jovem muito feliz também Já Muito feliz Faço música Gosto pela intervenção social E o que é que eu posso dizer? Acredito que o resto é ao longo do Exatamente Ao longo da nossa entrevista Outras coisas vão saindo Dijelolo É mesmo Vamos assim dizer A sua vibe é mesmo só Kuduro Não Não Olha Eu já fiz muito Kuduro Pelo menos dentro daquilo que eu considero muito Já fiz Mas o que é que te lançou? É mesmo Kuduro É Kuduro que te lançou? Por isso que eu disse já fiz Ok Já fiz Kuduro E depois de um tempo Quando eu decidi Entrar mais para a coisa Digo Cava mais Eu tive que Entrar para outros estilos Estilos que me desafiavam mais Ok Que faziam com que eu Saísse da minha zona de conforto Que queria pegar Mais cenas Que eu nem conseguia pegar Então Fui pegando outros estilos No final de tudo Acho que eu não fugi a regra Que é passar mensagem para o povo E evitar que qualquer coisa Crie interferência E Estamos aqui a variar Em Diversos estilos Agora Estamos a falar Um DJ Lolo Mais maduro E diversificado Sim Versátil É versátil Mas não acha que isso Vai tornar um artista Muito Como diz Como se chama Um artista Sem rumo Sem rumo Eu acredito que A arte de combinar os sons Isso é universal E Eu não me sinto Meio que Obrigado a permanecer No estilo Quando eu sinto que Eu devo dar liberdade A minha inspiração Quando a base É passar mensagem Para o povo Eu para mim Personalizo a minha mensagem Em função de como O povo recebe Ok Por exemplo Eu sei que eu quero Passar uma mensagem E essa mensagem Recebe-se muito mais Com facilidade Por via de rap Então Vou eu me personalizando Leica Camalhão Modo de coro Quando necessário Ok Importa que Aquilo que eu quero Aconteça E é claro que Para o nosso país Eu ainda acho que Pessoas que tem Levam muito isso a peito Quem é codurista Faz coduro Quem é rap Faz rap Então Eu ainda acho que A música é uma mansão E eu entro no quarto Onde eu quero entrar Importa que eu esteja Habilitado a entrar na mansão Os quartos São o meu critério É um artista de sucesso Considera-se um artista de sucesso Para aquilo que eu conheço Para aquilo que eu conheço É um bom nível De percentagem só O que é sucesso Por exemplo Nesta perspectiva Na música Principalmente na área Na sua área De intervenção Minha área De intervenção Aderência Ou seja Resultados Que de alguma forma Eu tenho tido Eu tenho tido Como meta Por exemplo A minha base na música É mensagem E Eu sei que vou Pegando Do tipo Hoje estamos a falar De lucros Valores monetários Valores monetários Amanhã estamos a falar De querer que Mais pessoas Venham aderir A minha música Acessivamente Eu vou alcançando isso Com o passar do tempo Eu ainda não encontrei Nada no mundo da música Pelo menos Que significasse muro Para mim Então me considero Um artista de sucesso Pelo menos na província De Benguela Acredito que muita gente Olha para mim E vê tudo o que gostaria de ser Então me considero Um artista de sucesso Está-se a considerar Um artista completo Completo não Completo não Enquanto vivo Não sei se existe Alguém completo Não, mas quando faz Referência de que É um artista Multifacético E há multifacético Devido à liberdade Que a arte me dá Por exemplo A arte não nega Não diz Você não sabe cantar Sai daqui Há espaço para todos Do tipo Temos fã Para Pai Profeta Para Flor de Raiz Para Totó Para NGA Assim sucessivamente Então nessa liberdade Eu vou navegando Sendo que Epá Não sei se tem a ver com isso Mas estamos num país Democrático Até errar Estou à vontade Para errar também Agora Só tenho que estar pronto Para cá Com as consequências Mas eu acho que Eu tenho essa liberdade De fazer as cenas Só tenho tido a exigência Eu exijo muito de mim Do tipo Quando eu vou fazer rap Eu procuro bebê Dos que fazem bem rap Pelo menos para ter Algumas percentagens Aceitáveis Da cena Ou mesmo no Kuduro Se perceberes As pessoas Os que fazem Kuduro Não me aceitam como Kudurista Os que fazem rap Também não me aceitam como tal Daí eu tenho essa liberdade Eu tenho a coragem De não me importar com isso Calma aí Dijerolo Sabe exatamente Que nós estamos no mercado Sim E Então não estamos aqui A falar um artista Profissional Ou nem por isso Para mim profissionalismo Não se baseia nisso Como estamos a falar Estamos a falar de mercado A lei do mercado É vender e comprar O mercado é uma vetrine Então como vetrine Se eu sei vender Por exemplo Se eu tiver que vender Fuba Mais caro que o diamante Vou vender mesmo Fuba Eu sei como vender O meu produto Por exemplo O Lolo tem sido Revolucionário Que vem de alguma maneira Lutar com uma mentira Que vem sendo verdade Na província de Benguela Por exemplo Muita gente De modo uniforme Vem dizendo Aqui em Benguela Não se me sai Porque em Benguela Acontece não sei o que O DJ Lolo Vem plantando E colhendo Essas cenas Na província de Benguela Agora Com um produto É claro Que questiona-se muito Que vai sofrendo Muitas retaliações Por exemplo Para quem me ouve Num palco Ouve DJ Lolo Parece da igreja Mas para quem está Dentro da igreja Esse é do mundo Eu só tenho tido A coragem De aceitar isso Eu sou uma espécie De like Do Bob Marley De a sacra de diá Importa que a minha música Chegue Seja digna De ser criticada Quer dizer Quando eu encontrar Alguém que quiser Se DJ Lolo Canta bem Aquilo que eu queria conseguir Que ele tenha uma opinião Sobre a minha música O resto a gente vai gerir O jeito O jeito De gerência Do DJ Lolo Mas assim Esse facto Do DJ Lolo Do DJ Lolo Ser Ser multifacético Não acha que vai lhe roubar Um público Para uma determinada área Por exemplo Dizes que vai Faz rap Por exemplo Já fez rap E faz rap Faz também Faz Existe um público Do rap Tem um público No ponto de vista do rap Que gostam Das suas músicas E existe Também faz Kuduro Sim Tem um público Também Do Kuduro Também Nessa perspectiva Não acha que isso Chega a ser Menos qualitativo Para o seu próprio trabalho Vê Todos eles têm algo em comum O que? São pessoas E uma coisa Vê O direito do rap O direito do Kuduro O direito da kizomba Salsa Independente do estilo Eles querem boa música Querem boa música E quando estamos a falar De boa música Ela obedece Uma série de componentes Que na ausência De um distorce tudo Então Eu me prendo Simplesmente Na ideia De musicalizar Do jeito Que o meu ouvinte Pode receber Por exemplo Eu estou num país Onde O cuio É confundido Com a qualidade Qualidade Quando necessário Eu vou exagerar No cuio Se dá para passar E quando outra hora For necessário Qualidade Então Vamos lá ver Pega uma música Do Totó Põe aí Uma música Do Nagrelha Ainda acha que o público Do Nagrelha É super ao do Totó Aí estamos Entre a tal Dita qualidade Porque qualidade Para alguns E quantidade Para outros Eu tenho Me apoderado Ou seja Eu tenho sido Mestre Em transformar Buraco Em autoestrada Como Eu nunca encontrei Dificuldade Quando eu me encontro Com alguém Que gosta de rap Ele mostrar Um Kuduro Vai gostar Porque eu aprendi Que a música Tem uma linguagem A linguagem universal Da música É a melodia Independente Do nível De escolaridade Que a pessoa tenha Das suas intenções Meios disponíveis Se ele te vê A linguagem Que liga Todo mundo Ele está apto Para qualquer Porque quando Eu vou mandar música Para os Estados Unidos Ele não entende A minha língua Mas ele entende A linguagem da alma Estou a mandar Para as pessoas Não são máquinas Que vão analisar O que há Ele poderá ver Que esse gajo Usou efeito Poderá ver Que o material Que ele usou É baixo Mas ele vai sentir Pessoa É isso que eu procuro Proteger Quando as pessoas Vêm um DJ Lolo no palco Eu ainda acredito Que dificilmente Conseguem ver Do tipo O moço Que canta Não Eu nunca vendi Essa imagem Eu sempre passo A ideia De que tem uma pessoa Aí no palco E essa pessoa Que ocupa espaço Do tipo Olha para o Lolo E vê o que a pessoa Precisa ser No palco Parece fácil Mas é muito treino É muito treino E às vezes Aquela cena Eu tenho que ser Muito fácil Eu estou a cantar Eu estou no palco Estou na plateia Uma série de viagens Mas a tua carreira Já é considerada Quantos anos Quantos anos De carreira É sólida Mais de 12, 13, 14 anos 12 anos Comecei a cantar Quantos anos Eu não sou bom Com números Isso me afastou Até do school Mais velho Afastou até da escola Me afastou da escola Porque eu tenho Dificuldades com Estava acreditado Que dizem Ainda bem Então que falou já De escola Deixa-me aproveitar Qual é o nível De escolaridade Eu terminei Décima primeira Nem terminei Fugi Fugi Eu nem desisti Eu parei Parei por quê? Como é? Fugiu? Fugiste? Fugi por quê? Porque a escola Estava a atrapalhar Os meus estudos Sabe? Eu comecei a estudar Eu comecei a estudar Quando deixei De frequentar a escola Por que que eu digo isso? Por que que eu digo isso? Vê Quando eu vou para a escola Quase que é padrão Eu sei que Vão me ensinar Quem foi William Shakespeare Quem foi Dalai Lama Quem foi Não sei o que Está fixe Até tem uma certa importância Está bom Mas eu gostaria de saber Se William Shakespeare Aqui vivo Queria saber O que eu tenho para falar Porque eu acredito Eu tenho O meu próximo álbum O título será O Perigo das Letras O Perigo das Letras O Perigo das Letras Por quê? Porque nós estamos aqui A estudar boi de coisa De boi de gente Que nem temos A Simples Nem perdemos O nosso tempo Para nos perguntar Estamos a dizer Que perde-se tempo Não 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 Como de geral Não Pessoas há Que precisam estudar Quando eu digo estudar Até não estudar Só não Pessoas há Que precisam Frequentar a escola E outras E outras foram prejudicadas Porque frequentaram A escola Como? Eu não tenho a escola Como a base Do ser humano A escola é apenas Um lugar onde as pessoas Vão lapidar as bases Que saem Que elas de casa Do tipo Vê Eu não sei o que quero Eu sei demais O que eu quero Que é para perder Meu tempo Numa coisa Que eu sei que não quero Que é para me sentir Um quadrado Eu não quero me sentir Um quadrado Eu quero ser eu Dá para chegar na rua E dizer Ah vou exibir um diploma Terminando Isso aqui Fica só Tá bom Mas a sociedade Está parada Para saber O que é que o loloqueiro O que é a sociedade Qual é o conceito De sociedade Que nós temos Aquele conceito De todos de calça De cinto de calção Não entra Todos de casaco De partes corno Não entra Isso é bonitinho Falar na hora da verdade Vamos na hora da verdade As normas sociais São boas Até certo ponto Mas é preciso ser inteligente Para saber Quando devemos quebrar isso Porque quando eu digo O perigo das letras O escrito de hoje Protege hoje Amanhã tem que ser Vamos assim dizer Esta comunicação toda Que estás aqui Já está dentro do álbum Já estou a ver Que estás aqui A trazer muitas coisas Do álbum O perigo das letras É tudo dentro Desta linha Vamos falar Na verdade o africano No quarto da sogra O gelo não entra Está taxado isso Até está certo Até certo ponto Quando criaram isso Te veram as suas razões Não precisam estar errados Se eu levar isso a sério Até quando o quarto da sogra Estiver a pegar fogo Eu não posso ir Lhe salvar Porque eu não posso entrar Minha sogra vai morrer Por causa daquela Dajo E é aí onde as coisas Começam a ser perigo Se o homem precisar De uma lei Epá Eu tenho lá Boa decenas Se eu precisar Se eu precisar Se não roubar Precisar ser crime Então eu vou roubar Eu não roubo Porque é errado Mas nunca roubaste Não mentira Não sei se existe Um ser humano Que nunca roubou Dá para viver Não roubar Mas estamos aqui A falar Eu estou a entender Espera aí Aqui está Normalmente O DJ Lolo Começou a carreira Com Kuduro O caso O Kuduro Deu uma grande Passividade No seu ramo musical E sabe-se que na altura O Kuduro era muito mais Ligado para delinquentes É assim que a sociedade Vendia Não Não é que a sociedade Ou seja As pessoas que Que surgiram com Kuduro No caso Eram Vamos assim dizer Tipificados Eram tipificados Nesta área No caso Como pessoas Eletradas Como pessoas Delinquentes Assim por vista Mas não tem nada a ver Com DJ Lolo Nunca te veste nesse princípio Não foi uma dessas coisas Eu não precisei passar por aí Porque Eu não Não cantei Kuduro Por uma questão de obrigação Eu tive a liberdade De querer cantar Kuduro De alguma maneira Eu sei que fui influenciado Como humano Tudo nos influencia As pessoas De alguma maneira Mas Quando eu começo A cantar Kuduro Como todos Ouvir Pois também Decidi fazer Mas o meu modo de vida Eu cresci No meio de muita regra Eu cresci no meio Onde quem não vai à igreja Não almoça Eu cresci no meio Onde você Até a tal dita Democracia Que muita gente Diz querer Quando você Tentar ser democrático Leva-se um coco Porque o conceito De democracia É liberdade de expressão Eu não cresci com liberdade E me fez muito bem A hierarquia necessária Até certo ponto Tem de ter alguém Que diz assim Aqui não Que era tu Ou não Exemplo prático O peixe vive Dentro do mar Sim Quantas redes Quantos azuis Já entram lá O mar é que sente Não o peixe Se o mar falasse Tivesse que falar Com o peixe Licença Não vai para ali E o peixe dizer Eu vou Porque eu sei nada Está fixe Mas quando a rede chegar Se aguenta Não esqueça Foco Estou falando Exatamente Eu estou tentando dizer Isso Quer dizer Eu estou tentando dizer Que quando eu entrei Para a cena Eu já sabia Que eu não precisei Do tipo Cantar Kuduro Porque não sei lá Que circunstâncias da vida Não Eu queria E quando eu entrei O Lolo de hoje Já é mesmo O Lolo do Kuduro A minha primeira música Eu já estava preocupado Em passar uma mensagem Qual foi a tua primeira música? A minha primeira música Tinha como título Umbanda Que em português É feitiço Eu já alertava As pessoas de não receberem Feitiço Na época eu nem sabia O sentido de feitiço Eu só sabia Que é uma coisa errada Que os que recebem Depois ficam malucos Assim sucessivamente Tiveste alguém na família Alguém amigo Que teve essa Onda que parte Essa ideia inicialmente Tiveste alguém De cantar Não De feitiço Exatamente Tiveste alguém Que teve problema Neste concerto Vários Vários Eu precisei Amigos Foi uma das coisas Que te inspirou Também a cantar Se calhar Ter esse tipo Na época Não Na época eu nem percebia Eu podia Podia até ver maluco E achar que no mundo É necessário Que haja maluco Eu era criança Eu não sabia Por que as pessoas Ficavam malucos Mas é Eu entrei para o mundo Do Kuduro Já procurei diferença Eu sempre fui aquele Olha que olha para mim A imagem que eu ostento É de um jovem Que consome álcool E fuma Consome álcool Não Fuma Não Eu consumo Eu não faço Usar essas coisas Porque eu sei Que não é errado Quando o dia Ser errado Eu vou começar A consumir Como é O que Por que eu estou A falar isso aqui Você não usa Você não consome álcool Não bebe Não usa drogas Porque não é errado Isso não é errado Porque não é errado Usar drogas não é errado Não é errado Nós temos que entender Esse conceito De sociedade quadrada De estar visando Que você não Calma aí Tu aconselharias Os músicos A usarem drogas Não é sobre Como eu Como e o que Eu aconselho Devem ser adultos O suficiente Tu estás a dizer Que consumir drogas Não é errado Não é errado Mas o que não é errado Tu apoias Olha assim É assim Eu não quero falar Do jeito que a sociedade fala Eu gosto de ser O Lolo Sim Isso comigo Para droga não Entrar para o meu corpo Olha Por isso que eu disse Eu comecei a estudar Quando deixei de frequentar a escola Eu tive que saber Até em que ponto Aquilo condiciona A vida do ser humano O uso de droga Até em que ponto O homem tem controle Sobre a coisa Então Quando alguém vai usar droga E ter um papel Que diz Não use Porque vai te fazer mal Está a se dizer Que não tem cérebro Deus não fez bonecos Ou robôs Até os computadores Mais sofisticados Que a gente tem Não aguenta o cérebro O homem tem que saber O que deve ou não Fazer e preparar-se Para as consequências Nós não precisamos Criar uma sociedade E colocar vidro E escrever Não atire Porque vai partir o vidro Não tem que ter juízo Saber que isso aqui é frágil Eu vou avisar Um mais velho Porque não toma droga Porque vai te fazer mal Não Eu tenho que saber Eu sou adulto o suficiente Para saber que eu não posso Colocar isso Olha Sou músico E como músico Eu podia seguir a bala de muitos Muitos músicos fumam Também deviam fumar Eu devia beber Porque eu sou o uí da noite Não bebo Isso aqui é errado É errado para mim Para a constituição Do meu corpo Errado Eu não quero ter Que arcar com aquelas consequências E isso não preciso generalizar Eu acredito que o ser humano Tem um problema Gosta de dizer Que alguém lhe proibiu Para depois arranjar um culpado Do tipo Eu não posso roubar Porque é pecado Se não vão no inferno Não Não Tinha que ter uma bíblia Com outra versão Está à vontade De rouba Mas agora estão a matar Se vira Não precisa ser errado Você tem que ter juízo De entender É você Porque vai Vamos pensar DJ Lolo É muito interessante A sua forma A sua forma De analisar De analisar Algumas Vamos assim dizer O que diz Conceitos sociais Não é Mas Vamos Vamos pular esse capítulo Porque senão Nosso programa Não termina Porque eu tenho aqui Algumas perguntas Algumas indagações Tendem contra este assunto Mas preferimos Cortá-lo aqui DJ Lolo Quais são os palcos A nível nacional Que já pisou Já foi para Luanda Vários Qual é o que lhe achou Demais Que lhe achou mais Ou seja Que deixou mais orgulhoso Na penitenciária do Cavaco Penitenciária do Cavaco Deus sabe o que eu senti Lá dentro Quando fui cantar Ou seja Cantei 3 a 4 vezes Cada vez que eu canto Assim em lugares do gênero Eu me sinto A viver E entender Por que Deus Me colocou no mundo Eu já cantei Um pouco da L.S Show da Paz Que foi algo bem marcante Os holofotes As pessoas olharem para ti Muitos gritos Aquilo Tem muito significado Para mim Mas o que me marca Até hoje E muitas conversas Eu tenho brasileiros A pedirem participação Ok Então você se considera Um artista internacional Já fizeste alguma participação? Não sei Se vou me considerar assim Porque eu ainda acho Que sou meio soberbo Ainda nunca fizeste Numa participação internacional? Entre aspas Ainda nunca Entre aspas Porque A unsulafricana Que fez versão De uma música minha Ele pôs no Youtube Com direitos From Angola DJ Lolo Assim Isso até dá Uma certa vaidade Vai parecer Que muita gente Vê o nosso mambo Mas de verdade Poucos que não me saem Até hoje É na penitenciária Onde você sente Ligação direita Entre os que te ouvem Entre você que fazem E aqueles que te ouvem Onde você sente As pessoas que estão a te ouvir Estão mesmo a ouvir Não estão a fazer o uso do ouvido Mas aqui Da mente Ou seja Estão lá com a alma Com a alma E você sente São pessoas que estão Presentes Fisicamente E presentes Espiritualmente Despidos de qualquer Vaidade Despidos de qualquer Quer dizer Você sente Aquela música De mais Alma nua Vai cantar lá E vai entender Alma nua Sem qualquer Banga Estamos a falar De pessoas que Noutra hora Pareciam grande Davam ordem Não sei lá o que Estão lá Todos assim Eu nunca tive Uma experiência dessa Pois não Não Graças a Deus Ainda não Ainda não Como vivos Talvez um dia aconteça Que eu não espero Claramente Ainda não Claramente Não Tens uma mente Mesmo muito fresca Para Para esta Então foi o palco Que mais lhe marcou Mais 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 E outra Olha uma experiência Que eu vivi Alguém ligou para mim Disse Eu quero lhe conhecer E Pó Diferente de outras vezes Nem sei o que tocou Para mim Fui lá Cheguei Simplesmente A pessoa era cega E Era cadeirante De roda Cega e cadeirante Cega e cadeirante Disse Só quero te ver Vamos tentar levar isso Para o nosso mundo de hoje Não sei o que eu quero te ver Fogo Sabe É mais cena É Olhei para aquela cena Ela disse Posso te ver Eu disse Está à vontade Começou a me apalpar E disse assim É Muito obrigado Sabe Não tem pressa Não há Olá Music World Não há Top de mais querido Que supere isso Sabe Dar sentido Na vida de alguém Que nem tem nada Para te dar Simplesmente Ativar as coisas Que estão dentro de ti Porque eu sinto Isso é viver Para mim Isso aqui Isso é viver As coisas que a gente tem Dão sentido Nas nossas vidas Mas aquilo que a gente é Isso é viver E isso Dijelolo é É esse Dijelolo é Está a gostar Está a gostar de conhecer Dijelolo Obrigado Obrigado Está a gostar de conhecer Dijelolo Muito mesmo Obrigado Porque Tens um momento Muito fértil Obrigado Tens um momento Muito fértil A minha equipa Está de parabéns Por ter pensado Mesmo Num grande convidado Aliás E o meu programa Hoje está quente Porque do ponto de vista De comunicação Eu gosto de pessoas Que falam assim Com energia Que criam esta dinâmica De comunicação Porque é muito mais fácil De conviver E comunicar Dentro do programa Obrigado Dijelolo Estás à vontade mesmo Vai deliciando-se Vamos lá Enquanto nós Vamos criando Uma dinâmica De comunicação Bom Nós estávamos a falar Exatamente de uma coisa Importante Dos palcos Que já Que já Que já Já passou Eu queria falar Sobre uma coisa importante O Dijelolo Nunca se beneficiou De Para Dijelolo Se tornar famoso Como é Benguela Lobito Se calhar A nível nacional Se beneficiou Exatamente do que? Se eu tiver que ser Grato É do teu talento mesmo Ou se beneficiou De uma outra coisa De um partido político Ou se beneficiou De um evento Partido político também Partido político Vamos falar Despidos De qualquer ligação Infantil Vou falar infantil No sentido de Fanático Vá falar infantil Fica mais fixo Despido De qualquer medo Desnecessário O Dijelolo Começou nos bairros Nos bairros Porque eu sou do gueto E quem me fez acreditar Que eu podia continuar A cantar Era o pessoal do gueto Porque eu cantava Eles recebiam bem E isso me fez pensar Que eu devo continuar Da maneira que eu fui cantando O meu público Foi crescendo Isso foi ditando A minha forma de cantar Mas chegou uma dada altura Eu comecei a cruzar Os palcos do MPLA Que é o partido Onde eu mais canto E eu não sei Como é que eu preciso Receber isso Mas eu tenho A coragem De não trocar Esses termos aqui Quando eu começo A pisar Para os palcos do MPLA Aquela moldura Aquela maior Do que eu estou habituado Que de alguma forma Já é fruto Daquilo que o pessoal Foi dando A credibilidade O amor Mas chegamos O partido do MPLA Deu aquele palco Aquele palco maior Ou seja Dijelolo para o público Que ele nem podia alcançar Só falar de números Ok Um público que você Não podia alcançar E num determinado tempo Você alcançou Por causa Ou seja Já tiveste um impulsionamento Não limitadamente Só por causa Também 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 Porque eu cantei Muito para a igreja Porque também Se não tivesse as qualidades Não estarias lá O problema Esses conjuntos De também É que formaram Nesse também aí Que estamos A falar Então quando eu começo A cantar aí O Dijelolo Deixa de ser dos bairros Do distrito Como era Seja município O Dijelolo já começou A cantar onde está O senhor administrador Pessoas que de alguma forma Fazem o nome Do município Provincia O senhor governador Ministro E a coisa foi se levando Com aquilo que o povo deu E aquilo que os dirigentes Foram dando Foi se tornando nesse grande Então Dijelolo Não necessariamente Sou o que fez É o que fizeram Cada um da sua maneira Foi contribuindo E hoje Por que eu estou falando Do partido Nesse momento Porque eu sei Que é o alvo Eu percebo muito Mano É o alvo Ok As pessoas têm tido Que não é voluntário Também Circunstancial As pessoas têm tido A falta de bondade Não sei se é seriedade Eu não sou muito bom Com os termos Mas De Ter que De abolizar Ou endemonizar Quando você diz Que alguém Que não lhe gostam Eu lhe gosto Ou me ajudou Fica meio estranho Então quando eu comecei A frequentar esses palcos Eu comecei a atingir Outros lugares Então O Dijelolo Começa a ser Aquele direito de orgulho Do município Provincia Orgulho do partido Independente Dos interesses De cada um Não, mas assim Fala orgulho do partido O Dijelolo Faz parte Da Ou seja Tem assumido Assume publicamente A sua Quando eu digo Assume A sua crença política Eu sou militante Do Empelar É militante do Empelar Eu sou militante Do Empelar Eu sou militante Que canta Agora É necessário É necessário Termos a capacidade De separar o militante Do cantor É claro Como militante Do Empelar O Empelar Não tem um militante Que canta Vai usar O Lolo tem que estar pronto Para quando ele usar Ele também usar Mas o Lolo Entrou Entrou Como militante Do Empelar Quando Começou a cantar Ou antes de começar a cantar Não, mano Isso é claro É claro Que é depois de cantar Vamos lá Vamos ainda pensar No meu caso Como cantor Sim Eu não tiro O direito Que o Empelar Tem assim como A Unita tem Qualquer partido tem De agregar Para o seu partido Tem lá os valores Que ele quer Mete Nesse momento A Unita está usando Até pai banana Agora Se a Unita Pode usar Pai banana O Empelar Vai usar O valor que tem Agora Alto lá Não vamos confundir As coisas Vê O Lolo é aquele Dredd Que quando sobe No pouco As pessoas Vão se perguntando Uau Canta muito bem Não sei o que Manos Acreditem Cantar na minha vida É só também Aliás Eu até estou a usar a música Porque Aquilo que eu sinto Que Deus me predestinou Que Deus quer que eu seja Ainda não está a acontecer Ainda não está a acontecer Ainda não está Acredito Vai acontecer É isso Acredita Tem esta crença Que ainda está a acontecer Pode acontecer Pode acontecer Já há sinais Já há sinais Pode acontecer Mas agora Eu estou consciente O suficiente Para saber Que eu devo ser Como é que eu vou dizer Um membro útil Na sociedade Na escola Independente do meio Onde eu for inserido Estou inserido no MPL Eu vou ser útil Agora Eu tenho que ser aquele útil Que te faz bem Exato Não sei se Já me viu Vai sair por aí Na minha música Vou estar no MPL Isso eu deixo para ti Isso eu deixo para qualquer pessoa Ok A minha função no MPL é militância Como militante Vai me ver com a tchete do MPL Vai me ver nas reuniões Vai mesmo me ver E não preciso justificar Nada Goste tu Ou não Isso não é uma coisa Para entrar em discussão Agora A questão da musicalidade Eu não vendo a minha música Aliás Nem para a religião Nem para a igreja Eu não canto para a igreja Eu não canto para a igreja Eu sinto que Enquanto homem Eu tenho compromisso com os seres E não com as coisas Com os E não com as coisas Importa que os seres cresçam As coisas a gente vai gerir DJ Lolo Durante a sua A sua carreira Musical De 12 a 13 anos Que faz referência Até agora Acreditamos que o DJ Lolo Teve Teve Richas Teve Teve dificuldades Teve 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 Richas Teve pessoas que Se calhar Tentaram se meter com o DJ Lolo Quem são essas pessoas Fazendo tão simples Que foi meu manhã Aquele gajo mesmo Se meteu comigo E como é que conseguiste resolver? Já me se meteram E me meti também Com algumas pessoas Vê Eu já tive problema Com um monstro Chamado Paitara Mas eu devo ser humilde É músico também não? É músico Eu devo ser humilde Em reconhecer Eu no lugar dele Eu teria a mesma inveja Que ele tem de mim Foi então invejoso No caso Na posição dele Mas ele não é invejoso Ele está certo Olha O que eu vou falar Longe de minha soberba Deus me diz De qualquer gaba aqui Não é fácil conviver comigo Quando estamos a falar de música Porque Não que eu cante muito Se eu não ia saber Em 50% Do que eu penso Sobre a música Acho que quando eu morrer Meu cérebro Vou ter que guardar Pessoal Bue de cena Sabe Bue de cena E eu sinto que Deus tem me permitido Assim Tipo Quando eu estou a cantar Eu nunca Nunca é Tipo O Paitara tem inveja de mim E eu entendo Não Mas esse Paitara é de onde? É um moço que Quando ele começa a cantar Ele já foi Ele já foi inspiração Para mim Ok Porque ele começa a cantar Numa época Em que os acessos Aos microfones Não eram fáceis Ok Então naquele tempo A capacidade De analisar a música Eram poucas Qualquer um que gravar Bate Porque A combinação Do som Havia escassez Então quem canta Está bom Não havia muita capacidade De analisar Ele cantou Ele já foi inspiração Para mim Porque ele já estava No palco Eu na plateia Mas é E eu quando Eu começo a cantar Muitos assim Como Paitara Não sou Outras pessoas Tem o Mendes Brada Que não é alguém Que eu nunca vou me considerar Adversário do Mendes Brada Eu vou ser sempre Aluno Aluno Mendes Brada também Do Kuduro no caso Do Kuduro Porque o Mendes Brada É alguém que Quando ele começou a cantar Eu já pagava Para entrar no sítio Onde ele canta Moleirão E respeito A originalidade Do Moleirão É um dos cantores Que quando eu pensava Que é impossível Ser famoso Eu já lhe via famoso E graças a Deus Eu acho que também Vamos pensar no Moleirão Eu acho que também Vamos passar no Moleirão Para trazer aqui Para trazer aqui No podcast Olha O Moleirão É um dos músicos Mais originais Aqui Que eu já vi Aqui em Benguela É o original Ele é muito ele Eu sou fã De pessoas assim Mas quando eu estou Falando de Richa Quando ele começa Quando eu começo A cantar Eu comecei a trazer Um produto Diferente E essa diferença Começou a causar Reações Que quase Que são padrões Ok DJ Lolo Aqui em Benguela Fala DJ Lolo Tem feitiço E eu gosto Quando falam isso Porque quando a pessoa Fala em feitiço Está mostrando Sua incapacidade As pessoas dizem Feitiço Como uma força Sobrenatural Ou seja Aquilo que não se alcança Naturalmente É preciso a força De alguém Ou algo proibido Ok Para justificar Os seus fracassos Então ele Uma vez foi para um palco Disse No palco Aquilo me doeu No palco Ele é cantado E se DJ Lolo Tem feitiço É quem? O Paitara O número de boa de gente Eu tenho uma forma Prefiro não te odiar Porque eu não sei O que eu te odiar Quando eu te odiar É grande Quer dar só uma mensagem Para ele? Paitara Olha até só falei O nome dele Porque eu sou assim Boa espontâneo É pra viver só Mano Vive Vive mesmo Respira aí Mas eu queria tanto Que ele Quando nos encontramos Ela sentiu muita Eu cantou muito Dificilmente fico nervoso Eu fico mais triste E eu creio que a tristeza É mais devastadora Que o nervo Exatamente O nervo não dura Exatamente A tristeza é mais A tristeza é devastadora Então eu ficava Deus Pô eu não fiz nada Nesse dread Eu tenho família Eu não conheço Já meu nome nas rádios E televisões Avisa nesse camarada Que eu não gosto Andar e me fazer assim Porque eu Eu vou querer Só que ele morra Mais nada E aqueles tipos De reuniões De resolver briga Para mim É que ele é desnecessário Não gosto Daquele tipo de cena E é mais Acho que passou Fomos tendo outras situações Com promotores Alguns promotores Que nem são daqui De Benguela Luanda Porque a minha promoção Desde sempre variei Ok Desde sempre variei Benguela Lubito Luanda Fomos andando E não tem como Não ter risco É tipo Querer que o mecânico Repare um carro De batida branca E não querer encontrar nada Exatamente É impossível Então pronto É um capítulo Muito interessante Que faz referência aqui E ainda bem Que dás a cara a isso Eu gosto da tua frontalidade É o camarada frontalidade Nós como Porque assim Existem pessoas Que quando você está a entrevista Só ficou ainda Se daguejar A titubear De volta Não é isso Não, mas eu gosto da tua frontalidade Porque também Aqui os assuntos São colocados na mesa E para quem se sentir Na verdade Ofendido Vamos assim dizer Entre aspas E claramente Não tem nada a ver Apenas estamos a fazer Um programa Não sei Alguém precisa Se sentir ofendido Não é novidade DJ Lolo Eu vi No youtube Respeita tua mãe Uma música dessa E tal Esta música É uma das músicas Que tem vindo A soar muito Olha Acredito que não é Nas músicas que eu gosto Se a gente está perto Não está perto Não, porque Foi só a música Que eu promovi Promuvi de forma Boa, esperta Nem digo inteligente Esperta mesmo Foi no momento Que eu acreditei Se eu lançar essa música Vai tocar Dado a sensibilidade Do momento E o tema Gastei dinheiro Com aquela música Não comecei a tocar Já Quem produz as suas músicas? Eu Mas agora já nem Posso dizer eu Desde sempre produziu? Desde sempre Não tem nenhuma música Que o DJ Lolo Que produziu? Ou seja Que foi uma outra pessoa Que tenha produzido? Já Mas não com destaque Já não com destaque Por quê? Porque A partir do momento Que você começou A marcar a tua postura A sua posição No mercado musical É quando começaste A fazer a tua própria produção Na música secular Naquela época Da escassez Eu gravava Noutros produtores Mas o DJ Lolo Como é que você Saiu da igreja então? Não saí O que é que foi então? Coisas que eu prefiro Sintentizar Que é para não dar Muita volta É fazer com a visão Na cabeça Fala um bocado Mais próximo do microfone Já vou falar É assim Tão cedo Eu comecei A frequentar a igreja Entendi muita coisa Sobre a igreja Ok Boa nace E posso resumir Igreja boa necessária Independente Das descobertas Que onde existiram No mundo Igreja boa necessária Mas eu depois percebi Que eu preciso ajudar A igreja Ajudar mesmo E eu não vou conseguir Fazer isso lá dentro Eu tenho que sair Como? O Lolo é aquele drede Que anda de dreadlocks O Lolo é aquele drede Que põe calça Assim rasgada O Lolo é aquele drede Que tem uma forma De falar Boa gíria E nós sabemos Que a igreja Normalmente igreja Como igreja Podia não ser igreja Qualquer organização Tem as suas doutrinas Ou normas Exatamente E a bíblia diz Quando vocês Concordam algo na terra Também estará ligado Ligado no céu Eu não posso estar Dentro de uma igreja E querer ser O Lolo Que eu gosto de ser Não estou a me referir Em termos de pecado Querer fazer coisas Que a igreja A taxa como pecado Não estou a dizer Não é o Lolo Que frequenta a igreja E faz as coisas Que a igreja Não aceita Porque eles são homens Um conjunto de homens Que formam a igreja E os homens Ficam nervosos Quando você começa A errar contra eles Vão te tratar Mas vão começar A entrar em choque Ajuda que eu crie De lá dentro Estou a dar fora Como? Vamos só analisar Eu nem gosto muito Quando falam Que a minha música É secular Ou é gosto Quando eu gosto Que as pessoas Escutem Tirem seus As suas conclusões Quando eu saio Eu comecei A ter a liberdade De cantar Como, quando Do jeito que eu quiser Já dentro da igreja Não Eu tinha que cantar Obedecendo Os outros padrões E o que é Então Por que que eu saio? Não é aquele nome Que a igreja diz Não faz isso Mas eu não tenho que fazer Dado aquilo que eu entendo Que é necessário Que se faça Nem todos Dentro da igreja Eu não cantaria Respeita a tua mãe Com a batida que eu cantei Ok Eu devia meter Respeita a tua mãe Assim como Moisés Respeita a tua Como Moisés Permo-se a cama E eu fora Fora Tens mais liberdade Consegues alcançar mais Posso resumir Da seguinte forma Fora Vou ferir menos Vou ferir menos Vás ferir menos Já não vou me entender Vou querer lhe fazer entender A imagem que tem Sobre a igreja Mas agora já não Já não frequentas Já não frequentas Na minha igreja Qual igreja te frequentavas? Duas perguntas Eu sou da IECA Da IECA IECA Só da IECA Agora já não frequentas Eu sou de Subir nos Montes Eu sou de Subir nos Montes Eu levo a minha vida De oração Bem assim Bem particular Isso é muito Falar com pastores Eu orava acerca Da minha life Já sou muito disso Eu não sou Olha assim Eu acredito E aceito Como o mundo me pinta Não podiam pintar De outra forma São as cores Que eu disponibilizei Mas o Lolo Calma aí Do jeito que o mundo te pinta São as cores Que você disponibilizou Para o mundo pintar Para o mundo pintar Fogo meu Não tem aplausos aí Nem votos Tens que arranjar Já ser feito Gostei Gostei dessa É uma Tu não entendes de literatura? Não 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 é possível Quando eu falei de escola Essa questão mesmo De padronidade Muita literacidade Nas suas palavras Obrigado Muita poesia Só isso O que acabaste de dizer Agora Por exemplo São as cores Que eu disponibilizei Ao mundo Não sei se É poesia do Agostinho Ou é a certificação musical Só a certificação Do verbal Obrigadão Não Estás de parabéns É fantástico Olha É a primeira vez Que nós estamos A ter contato O DJ Lolo Obrigado Verdade E quando eu falei A minha equipe Para ser o DJ Lolo Eu pensei em que Na verdade Naquela altura Eu provavelmente Devo ter pensado Em que Porque foi de repente Eles colocaram Deram-me um tema Eu falei Não O próximo podcast Tem que ser DJ Lolo Perfeito Ah Aí é DJ Lolo Estava a falar O artista Querias o artista Lolo Não Exatamente isso Querias o artista Lolo Exatamente isso Mas Foi muito É muito bom Gostei Estou a gostar Muito de conhecer Obrigado Estou a gostar Muito de conhecer Obrigado Tem um momento Muito fértil Obrigado Olha DJ Lolo Já não é da igreja Agora DJ Lolo Como é que sobrevive? Eu não diria Sobrevive Eu vivo mesmo Eu vivo mesmo Dentro Dentro do meu conceito De vida Eu vivo Pergunta no whatsapp Vamos lá DJ Lolo Como é que vive então? Como é que eu vivo? Eu vivo Dentro daquilo que é meu conceito De viver Eu vivo porque O prodígio disse Numa das suas músicas E Deus abençoa Aquela camarada Olha o Paulino Banja Esse é o administrador Do Cobal Coloca aí Força meu rapaz Ele tem futuro Obrigado Bastos Machado Também disse Força crack Eu estou contigo Juan Isso é que eles fazem Quando eu disse Eu vivo Dentro daquilo que é meu conceito De vida É ver Eu tenho tido a liberdade De ser o que realmente quero Ok E isso faz toda a diferença Sabe quando eu olho Para os meus filhos Assim Minha dama Minha família O que eu mais sinto Quando eu olho para as pessoas Não é quando não conseguem emprego Tipo quando não tem o que comer Não é isso Isso é de leve Sabe Isso é de leve Isso é tudo de leve Quando você E as pessoas metem problemas Na solução Eu olho Eu sinto Pô Deus Eu gostaria que Traças um bocadinho Daquilo que eu estou a pensar Ao invés de ser por vir Assim verbal Não Fazer uma transfusão Do pensamento Se as pessoas soubessem A solução Que temos Naquilo que eles pensam Que é problema Vamos lá pensar O DJ Ele não tem a liberdade De ser o que ele quer E viver é isso Não é sobre Os resultados É sobre ter a liberdade De ir atrás Do que nós queremos Diz ele Ele não teve a coragem De desistir de algo Que muita gente insiste Eu aprendi tão cedo Que o futuro está na escola E que o desistir da escola Começou a me dar medo Dá mesmo medo Ok Ou seja Começaste desde o início Ou seja Desde criança Que o futuro está na escola É assim que eu aprendi E não está mal Pensar assim Porque é assim Que o mundo taxa Não precisa estar errado Mas eu só tive a liberdade De pensar assim Eu tenho algo A partilhar com o mundo Eu queria só que me ouvissem Um bocadinho E como é que eu digo vivo Quando eu deixei de frequentar a escola Eu comecei a estudar O que realmente quero Eu comecei a ter a liberdade De pensar O que é a música Não me limitar Nesses conceitos disponíveis Para as escolas Do tipo A música é blá 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 A nota A dor A música é fixe Mas eu Eu queria Eu queria sim Mano A música é muito mais Do que aqueles barulhos Que a gente ouve A música E eu tenho dito Que a melhor música do mundo É o silêncio Até o surdo Consegue ouvir O silêncio que não reflete O som mais alto E mais distorcido Que as pessoas podem ouvir Não precisa Ter problema Seja lá o que Como é que eu digo Que eu vivo Lolo acorda no meio da noite Duas horas Eu tenho prazer Em perder sono Pra fazer o que? Música Pra um povo Quando eu vou passar música? Eu tenho consciência Que quem vai receber minha música Nem tem às vezes Um cinco pra me dar Mas eu tenho alegria De lidar De pensar que aí Tem antídotos Ou analgésicos Que ele precisa Pra continuar a viver E deixar lindo esse mundo Que nós dizemos amar Não está relacionado Aos resultados Que a gente quer Quando a gente fala Lolo vive Estamos a falar de dinheiro Se eu quiser ser rico Você pode parecer delírio Porque tem que ter capacidade De atrair o dinheiro Atrair o dinheiro Tudo bem Está fecho Dinheiro Resolva uma parte Dos outros problemas Pode até ser Que seja uma personagem Uma percentagem grande Mas há uma coisa Aqui 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 O possuidor do dinheiro Como é que está? O Lolo que arrasta público Como é que ele está? Quem é o Lolo como irmão? Quem é o Lolo como marido? Chama um irmão Ele pergunta Quem é o Lolo? Eu vivo Eu vivo Olha eu não sei Se é possível Além disso Que eu chamo de felicidade Daí já é delirar Não sei o que Porque Faço minha música Tenho a liberdade De fechar os olhos E ver pessoas a mudarem Em função da minha música Aceito naturalmente As críticas que vêm Aceito Tipo quando alguém diz Você não canta nada Está bom Ele não sou eu E eu sou resultado De muitas coisas Que eu vivia Assim ele também É resultado de muitas coisas Que ele viveu Lá de onde vem O que eu faço está errado Só preciso ter a liberdade De fazer a vontade E ele ter a liberdade De me criticar a vontade Diz ele Lolo Darias num grande pregador Se calhar prego Se calhar prego já Não Claro pregas Mas Dá para saber De padrão De padrão Dá para saber Vamos lá Eu vou refazer essa pergunta O DJ Lolo Tem alguma profissão Além de músico Tem alguma coisa que faz Como rendimento profissional Além da música Claramente Olha Eu não Sei que é produtor No caso Produtor Cantor Dizendo também Interprete São essas três coisas Que eu faço E eu não gostaria De ter que aprender Outra coisa Não por uma questão De negligência Sinto que Deus Fez boa de pessoas E a habilidade Foi distribuindo E eu sinto que Eu sei que eu contribuo E o mundo responde Conforme Tem que responder Eu recebo dinheiro Por causa da música Eu não sei se é salário Como é que eu vou chamar Mas é mesmo resultado Eu tenho a liberdade De pensar Eu posso sonhar Eu posso sonhar Porque eu estou fora Dos padrões Não dá para me controlar Dá Eu tenho a liberdade De sonhar A música me deu asas Então estou a começar a voar Vivo Com a música Pago a minha casa Pago a escola Dos meus cultos Eu que Estou com a alma Das pessoas As pessoas que me gostam Por causa da música Os que me odeiam Por causa da música Não precisa estar mal Estar equilibrado Tem ainda a ver Uma parte de pessoas Que me odeiam Eu não Se Jesus Jesus Houve pessoa Que chamou De endemoniado A Jesus Quem é louco Que vai ter Uma sessão De elogios No universo Não pode Uma sessão De elogios No universo Não canta bem Não tem que Eu falar Não lhe gosto Mas a dama Merece uma sessão De elogios A minha dama De elogios Olha Eu não sei O que eu sinto Pela minha dama Quando eu digo Não sei Não gosto De chamar amor Porque o mundo Também já chama assim Tem um nome Só meu Está a ver Eu gosto Eu sou egocêntrico Nessa parte Eu costumo Querer pensar Que todos que amam Se inspiram em nós dois Não Isso é uma parte De agocêntrica O amor tem densa Você se inspira em mim Você não sabe Como é que eu sinto A gente olha Para o meu comigo Sabe Olha para mim A gente olha Para os meus filhos E eu falo Pô Deus Diz Estão mesmo felizes Vivessem na minha mãe Assim Eu estou feliz É isso O meu viver É isso aqui E como é que É o O DJ Lolo Como pai Como pai Olha Já fui mais babado Mas eu aprendi Que eu não É o pai Que passa mesmo Esse conceito De que filho Tu és livre Tu és Não Não é perigo Tu és livre De caminhar Em o que quiseres A liberdade Destes conceitos Que tu tens É o mesmo Os conceitos Que passas Para o teu filho Filtro muito O que eu estou a falar Estou a falar Porque eu sei Que estou a falar Para uma sociedade adulta E é uma questão Que eu já ouvi Que eu repreendo muito Não fala Estão olhando Para a sociedade angolana Não fala assim Vão entender mal Não fala assim Vão te levar Esse povo retalha Não Estamos a falar Para mais velhos Estamos a falar Para mais velhos Se não estiveres Habilitada A ouvir o que o mundo Tem para falar Se tranca lá dentro É assim que eu penso Para as crianças Vamos filtrar O meu filho O meu filho não lhe dou A liberdade De ser ele Lá Estava tão criança Não Enquanto eu não Poder Eu sou gestor Das coisas que ele faz Porque eu também Respondo pelas coisas Que ele faz Mas eu sou de Vai à escola Eu sou de Não faça isso Eu sou de Faça assim Não faça assim Essa fase A criança tem que saber Que existem limites Se você não dá limite Ele amanhã vai na casa Do vídeo Buscar televisão Pensar que fui buscar Porque me deu vontade E há As distorções Que nós temos No nosso mundo Uma coisa Que eu pensei muito O problema Não é quando dói É quando cuia Sem merecer Nós vivemos muito assim O problema Não é quando dói Oh, oh, DJ Lolo Eu percebo De literatura Percebo de poesia E Bom É bom mesmo Obrigado Respeito Deus tem dica Ernesto Camarada tem dica Obrigado Dá respeitar Ele até sentou É como tu costumava Ficar na sala E hoje sentou Todos os programas Nunca sentou assim Não dá pra falar Por que isso As pessoas gostam De combater o problema E não resolve-se assim É base O maior problema Do nosso país Começamos lá Ares Quando o conceito De lar se transformou Em casa Perdemos O nosso país Em Angola Pouca gente vive As pessoas funcionam A diferença Vamos Certo Sério As pessoas de Angola Não vivem Funcionam Se levamos o conceito Achando que isso Achando que isso resolve Algo Hoje é tão normal Dizer que não nos entendemos É mãe da minha filha É pai do não sei o que Hoje é tão normal Achar que estamos A combater a delinquência Pegando arma Pegando fogo Meter pessoas no pneu Isso aqui Isso aqui está mostrando o nosso fracasso As pessoas estão a denunciar Ou seja A nossa atitude Denuncia o nosso fracasso Estamos a dizer Que desconseguimos Como? Se uma algema Tem mais força Que a força da palavra Que a gente fala Cuidado A gente está perdido Totalmente perdido Agentes de ordem Não deviam estar aqui Para impedir que o crime aconteça Mas sim Para nos capacitar A não errar Mas como é que Isso não acontece? É simples As pessoas vivem Achando que Ele erra Do jeito que ele quer Quando eu for falar Eu tenho que filtrar Eu tenho que filtrar Eu não tenho que dizer Do jeito que tem que ser dito Eu tenho que filtrar Se eu dizer Que isso está errado Estás a julgar Não julgue Para não ser julgado Hoje e você Amanhã sou eu Ainda não sou eu Então te falo mesmo Quando eu ser eu Também me fala Não é uma equipe Para compactuar com erros Os lares em Angola Transformaram-se em casa As pessoas vivem juntas Não convivem Quantos de nós Hoje vamos falar Tássica típica Nas meninas Quando está grávida Quem percebe primeiro Amiga Nem a mãe Nem a mãe Nem a mãe Primeiro é amiga Amiga Quando está a ver Que a mãe já sabe Amiga já sabe Já tentou mandar tirar Não deu certo Já está a dar colapses E o oré Aí sim Vamos na mamã DJ Lolo Não te arrepende De ser músico Pois não Se tivesse uma outra profissão Qual gostarias de ter Tenho o prazer De ensinar as pessoas Tu ainda tens a possibilidade De chegar a este E darias de um bom professor Graças a Deus Um bom professor Inspiracional Tu já estás aqui A me inspirar Quando eu digo O diabo Nem isso Tu já estás aqui A me inspirar E Eu falo isso Na minha própria dimensão De sinceridade Percebes Porque é preciso perceber Porque é preciso perceber E dar a nota A quem merece Obrigado E eu acho que a tua forma De pensar do mundo De alguma forma Sobre a questão de sociedade E tudo mais Tu tens um nível De pensamento Só teu Que também Que também funciona Na verdade Obrigado Então Se fosse No século XIX Se fosse no século XVIII Se fosse no século XVII Mas não em Angola Na Europa Você seria Já Minha Shakespeare Ou estaria já A ser estudado Como eu digo Por exemplo Bob Marley Lackdob Nas músicas deles Estás a ver? Se eles não fossem Por exemplo Se não nascessem Em outros países Que não fosse Na Jamaica Se não nascessem Nesta área Hoje seriam Tipo Daqueles gajos Que são mais Valorizados na Europa Tipo Como é que é? Outros músicos aí Estás a ver? Emmerciam as estátuas Enrique Inglésia Não sei o que Estás a ver? Porque Eu acho que Tu tens um bocado Tipo de Look Bob Marley Estás a ver? Do ponto de vista De pensar o mundo Pensar o mundo Só que Infelizmente Nós estamos Num padrão Que Ainda acham Acham pessoas Assim um bocado loucas Eu também penso assim A ver? Acham um bocado loucas E tal Dizia Lolo Em gesto de finalizarmos Mesmo a nossa conversa E tão ótima Mesmo Tão espetáculo Eu queria Que Naquela câmara Deixassem algum apelo Para todos os nossos Internautas Músicos Que estão a começar Agora E claramente Não deixar De fazer referência Sobre a sociedade De forma geral Bem Primeiro pessoal Vamos agradecer Eu estou bem feliz Já ouvi De rádios Assim Online Luana E tal E estou bem feliz Que está acontecendo Na nossa província Está vendo Aço aço Porque De uma explicação Boa 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 Sidentizada Vou falar De uma forma Bem miúda Pessoal A coisa está perto E nós gostamos De coisas de perto Agora já é perto Está vendo Isso é para Falarmos as coisas Que a gente Tem para partilhar Com a sociedade E só de agradecer Continuem Continuem Acredito que mais pessoas Precisam de oportunidades E para estar aqui Claramente Nós vamos dar Vamos dar Com o nosso patrocínio Da churro Doceria em sua casa Churros em sua casa Hoje eu vou provar Conforme o churro Já visto E aí A questão da sociedade Não tenham medo De ser vocês Deus não vos fez Para serem os outros Sejam só vocês E eu fiz Às vezes a felicidade Que a gente procura Eu já vi A gente está fazendo Confusão Do tipo Quando eu alcançar Quando eu ter Não Esteja só feliz Por ter a liberdade De querer o que queres Começa já Ser feliz aqui No princípio Você vai ver É Buenice Do tipo Olhar para ti Pensa assim Eu posso contribuir Eu posso ajudar O mundo Posso se tornar Um lugar melhor Eu posso mudar A visão das pessoas Sobre o mundo Eu não acredito Que Deus nos meteu No mundo Para nos castigar Conforme as pessoas Dizem Esse mundo Não presta Estariam a dar Um conceito De frente do universo Deus nos fez Nos abandonou Com Satanás E bote bandido Hoje eu penso Não faz sentido Ele tem um plano melhor E a gente pode mudar A visão O mundo não é Essa vitrine Que a gente pensa Transformamos o século XXI No século XI Velocidades Onde as pessoas Compram Vendem Além disso Não há mais outra coisa A oferecer O mundo não é só vitrine É também igreja É também lugar Para conversar É também lugar De debate É também lugar De não sei o que E manos Amem-se mais Façam coisas Pensando também Nos outros E se você pensar Em mim Eu pensar em ti Estarás a dar conta Que estamos a pensar Em nós Simplesmente Eu disse aqui A princípio Que eu sou egoísta Não desse jeito É que se calhar Muitos chegaram a pensar Vamos nos amar mais Vamos nos amar mais Obrigado a todos Que me ouviram É nós Record digital Podcast Quarta temporada Eu posso apelar A minha página A vontade DJ Lolo Vamos lá Esta foi a quarta temporada Do podcast Da Record Digital Obrigado a todos Os nossos Internautas Que poderão ter A oportunidade De ver este vídeo Não se esqueça Quando vir este vídeo Partilhe Deia um like E se puder E se puder Também deixe um comentário Assim como deu O comentário De DJ Lolo Parabenizando Aqui na província De Bengala O que nós estamos aqui Como Record digital A fazer Trazer o que está distante Mais perto Então Já sabe Nós estamos aqui E você está aí Do outro lado Existimos Porque você existe também Eu sou José Quitas De Messias Um grande abraço Swan Shane